Hoje é a análise do iPhone X, será que vale a pena? O iPhone X foi projetado em uma incrível tela de 5,8 polegadas, a inovadora Super Tela Retina. De fato, é uma tela excelente e o nível de cores é muito bom. Os cantos da tela são arredondados, como você pode ver aqui. E para assistir vídeos, fica uma experiência bem legal, você pode ainda expandir o vídeo para ficar no tamanho certinho dele, que é 5,8 polegadas. Fica bem bacana, só que o notch atrapalha um pouco, depende do vídeo, é claro. Cara, a tela do iPhone X, excelente. Vou falar um pouco de design agora. O iPhone X tem um design polêmico, muitos acham bonito e outros acham feio. Eu, particularmente, já acho esse aparelho bem bonito. Ele é equipado com o vidro mais resistente, já usado em um smartphone, de acordo com a Apple, né? O que o protege de água e também de poeira. E claro, isso também possibilita a ele o carregamento sem fio. Mas, sinceramente, cara, demora muito para carregar, não funciona muito bem, cara. Você pode usar a sua basic iWires, etc., mas demora uma eternidade para carregar, então não vale tanto a pena, não. Mas, falando em design, realmente ele é bonito. Dizem que essa câmera aqui parece um semáforo, mas é só detalhe, eu acho bonito. Muito show de bola, meio que em metal aqui. Cara, da hora. Ele é um pouquinho pesadinho, mas nada que incomode. Não tem uma versão Plus, somente essa versão de 5,8 polegadas. Eu gostei, gostei mesmo. Uma outra coisa interessante é que o aparelho branco, ele só tem duas cores, tá? Ele tem o preto e tem a versão branca também. Só que a parte frontal, como ele é todo tela, aqui o notch não tem como ser branco. Então é totalmente preto, tá? Fica a dica aí para você. E esse aqui é o primeiro iPhone que não possui um botão Home, ou seja, um botão físico para você operar ele, né? Ele é basicamente só tela. O que faz dele é um aparelho que tem que ser utilizado por gestos, né? Gestos esses que são bem simples de serem utilizados. Eu acho muito melhor já do que ficar apertando o botão, etc. Sério, cara, você acostuma bem fácil, bem rápido. Eu já venho aqui, eu faço várias ações, muito melhor, já estou totalmente acostumado. Esses dias eu peguei um iPhone que tinha um botão e fiquei mexendo nele. Eu falei, ué, tem que ficar apertando o botão? Que chato. A revolução aqui ficou pelo novo método de desbloqueio, né? Que é via reconhecimento facial, que a Apple chama de Face ID. Esse é um recurso que mapeia o seu rosto com a câmera TrueDepth e analisa mais de 30 mil pontos invisíveis para autenticar e desbloquear o seu aparelho ou desbloquear algum aplicativo, como o de banco, por exemplo. Ele funciona perfeitamente tanto de dia quanto no escuro. E sim, dentro de um quarto sem nada de iluminação, totalmente escuro, ele vai desbloquear. É muito massa. Porém, 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 nem tudo são flores, não é mesmo? Já foi comprovado que esse sistema de reconhecimento facial não é tão veloz quanto o leitor de impressões digitais do iPhone, o Touch ID. Mas, cara, é quase na hora também. Botou aqui, já desbloqueou, aí você tem que deslizar para cima. Isso pode ser algo meio ruim, já acostumei, então não reclamo tanto. Uma coisa ruim que eu sempre reclamo do Face ID, que é esse método de desbloqueio pelo rosto, é que eu não consigo desbloquear meu iPhone quando eu estou deitado na cama. Por exemplo, eu acordo, aí fico deitado na minha cama, estou lá, tenho que desbloquear, ele não vai, ele dá erro. Então eu tenho que ir lá, colocar minha senha numérico. Isso, cara, me irrita um pouco, não gosto. Às vezes eu sinto falta do Touch ID para isso. Mas, no geral, ele é bem legal. Aproveitando para falar agora da Camera True Depth, que é a do Face ID, ela tira selfies razoavelmente boas. É possível ainda brincar com os modos retratos, que deixam as fotos mais desfocadas, ou nítidas, mais nítidas do que já são. Assim, eu não acho tão nítida, é uma selfie boa, apenas isso. Não vou falar que é ótimo, excelente, mas é uma selfie boa. A Camera True Depth ainda permite usar os animojis, que, sério, eu não vejo nenhuma utilidade nisso. São aqueles emojis animados da Apple, etc. Aqui no Brasil, ninguém usa o iMessage, que é o único aplicativo que você pode compartilhar os animojis. Ou seja, não dá para você compartilhar esses emojis animados que você faz com o seu rosto no WhatsApp, no Telegram, no Messenger do Facebook. Então, é algo inútil para nós, brasileiros. Eu confesso que não conheço ninguém que fica utilizando o aplicativo de mensagem do iPhone. Ele só funciona de iPhone para Mac, de iPhone para iPad, etc. Então, é algo limitado, não vejo ninguém que usa isso. Na verdade, ele funciona no WhatsApp, só que você tem que baixar o animoj, aí ele vai ficar em vídeo na sua galeria. No WhatsApp, você vai lá, clica para compartilhar o vídeo normal, você pode transformar ele em GIF e compartilhar no seu WhatsApp. Só que não é a mesma coisa que compartilhar no aplicativo de mensagens, que no aplicativo de mensagens, no iMessage da Apple, já fica como se fosse um emoji nativo mesmo, o que é bem legal. Agora, então, por isso que eu falo que ele não funciona. Não vale a pena, cara. Não é legal para a gente que é brasileiro e que utiliza outros aplicativos de chat. Então, o animoj, cara, descarta, que não vale a pena comprar por causa disso, né? Falando um pouco sobre a câmera traseira agora, ela é dupla, como você pode ver aqui. Como eu falei, parece um semáforo, né? Algumas pessoas falam isso. Ela tem 12 megapixels e conta aí com um sensor maior e mais rápido que os antecessores, que façam que esse iPhone aqui tire fotos mais nítidas. E também é possível utilizar o modo retrato dela, né? Já igual nos iPhones Plus, né? Que você consegue brincar aí, né? Com luzes, estúdio, desfoque, etc. Confesso que esse negócio de luzes de estúdio, que você deixa tudo preto atrás, não é um recurso que funciona tão bem. Testei com várias pessoas, não funcionou tão legal. Eu não acho legal usar isso daí. Então, fica só como uma atrativa parte. Não tipo, nossa, preciso comprar por causa disso, funciona muito bem. Não. Mas, num resumo geral, as fotos tiradas pelo iPhone X são muito boas. Não é o melhor celular que tem a melhor foto. Mas, é muito bom sim. Eu posso dizer que o iPhone X tem a melhor câmera para vídeo. Sim, é o celular que melhor filma, vamos dizer assim. Até porque ele filma em 4K a 60 quadros por segundo. E mesmo as fotos que você tira quando você está fazendo vídeo, ficam assim, incrivelmente nítidas. Eu fiquei impressionado, porque o 4K a 60 quadros por segundo é muita resolução. Só para você ter noção agora, eu estou gravando em 1080p, ou seja, só Full HD em 60 quadros por segundo, que já é uma baita resolução. O 4K, velho, é 4K, meu irmão. Então, resumindo, eu ouso dizer que o iPhone X é o celular que melhor grava vídeos, mas não que tira as melhores fotos. Até porque o iPhone não tem modo manual, você tem que baixar outro aplicativo, etc. Então, melhor iPhone, melhor celular que consegue gravar vídeos, né? Vamos parar de enrolar. Bom, agora sem muitas delongas aí para as partes técnicas, né? O iPhone X conta com o processador A11 Bionic, que a Apple diz ser o mais inteligente e poderoso em um smartphone. Blá, 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 blá. Bom, o que ele roda? Tudo. Roda tudo, tudo. Pensou em um aplicativo, roda. Pensou em um jogo, roda. Sem travar, não tem nem o que fazer teste, ele roda. Ele é o mais poderoso, não sei o que, blá, 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 roda tudo. É tipo o Snapdragon 185, Snapdragon 1845. Roda tudo, cara. Roda tudo, não tem nem o que travar. Não tem nem o que testar, na verdade. Só um diferencial é que esse processador é capaz de executar jogos e aplicativos com experiências incríveis em realidade aumentada. Mas eu confesso que nunca utilizei isso daí, nunca vi utilidade para mim. Mas é algo bem legal. Você consegue, por exemplo, tirar medidas aqui da parede. Ah, quero ver aqui. Esse é o meio e tal. E consegue tirar as medidas. Isso é bem legal, mas para mim, como usuário, não vejo nenhuma utilidade. Por isso que eu não testei. Mas, mesmo sendo o processador mais rápido, mais badalado e blá, 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 blá. Nem tudo são flores. E, cara, não interessa se o hardware é bom e se o sistema não é. O sistema da Apple sempre foi bom e sempre foi um destaque. Por isso que eu gosto. Mas ele vem com a iOS 11, que está, assim, recheado de bugs. Eu estou reclamando bastante. E ele trava, sim, algumas vezes. Não é uma coisa... E vou falar para você, cara. Não é uma coisa rara de acontecer. Ele acontece, assim, várias vezes. Eu utilizo o CarPlay. Quando eu conecto no CarPlay, ele já meio que dá um bug, meio que dá uma travadinha. Ou seja, não está 100% otimizado. Mas é um caso à parte. Mas outras vezes que eu estava utilizando o GPS, por exemplo, ele travou. Eu até fiz um videozinho que ele simplesmente travou. Então, ó, roda o videozinho aí. E aí, mano? O iPhone bugou. Galera, estou aqui, ó. Essa porra não ligue. E acho que agora desligou, porque acabou a música. Aí, voltou. Louco, né? Travou, cara. Travou. Simplesmente bizarro. O iPhone X, um iPhone que custa mais de 6 mil reais aqui no Brasil. E travar desse jeito é lamentável. Mas e aí? Vale a pena no âmbito geral? Cara, a tela dele é sensacional. É uma pergunta que mais me fazem. Ah, mas desconsiderando o preço, vale a pena? Cara, é muito legal. iPhone é iPhone. Eu gosto demais. Eu prefiro iPhone do que Android, porque sempre usei iPhone. Então, esse iPhone, para mim, é demais. Eu acho que falta, sim, um leiton de impressão digital. Acho que poderia ser na tela. Seria sensacional se tivesse a tecnologia. Atrás, não gostaria muito. Mas falta, sim, um leitor de impressão digital. Desbloqueio por rosto é legal, bacana. Mas, assim, na cama não funciona. Em algumas outras ocasiões também não funciona. Tem que colocar a senha numérica. Sei lá, não gostei muito disso. Mas se vale ou não a pena, eu compraria. Entendeu? Eu compraria. E eu vou ficar com esse celular um bom tempo, porque eu gostei demais dele. Até porque eu uso Apple Watch, etc. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu gostei embaixo. Deixe seus comentários aí, dizendo se você compraria ou não. Se o preço é absurdo. Até lá fora, tá custando mil dólares, que já é caro. E é isso. Deixe seus comentários. Se inscreveu no meu canal para mais vídeos como esse daqui. Avalie o vídeo com gostei ou não gostei. Pô, avalie aí que vai me ajudar bastante. E é isso aí. Eu sou o Matheus Caz e vou ficando por aqui. Até mais. E é isso aí. Obrigado.